Música Bom dia Leste e Nordeste e Minas, sobe o som! Eu quero ouvir... Que horas? Na hora boa, na hora do rango, alguns chamam de xepa, na hora da marmita, na hora do almoço, na hora sagrada do pão nosso de cada dia. Chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste. A partir de agora você já sabe, né? Jequiteonha, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce é destaque aqui na nossa telinha. O show de informação, notícia atualizada e entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira, a TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação. Vem, 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 vem! Não me abandone! Vem comigo quinta-feira, 18 de agosto de 2022! E viva a alegria, né? É porque não temos outro motivo a não ser viver fazendo festa. O BG já está no ar com imagens ao vivasso da nossa supercâmera no Pico da Mituruna. Opa, 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 se não vejamos... Onde é que é, hein, Lamon? Você que me ajuda. É Lagoa Santa? É o bairro Lagoa Santa, rapaz. Rapaz, impressionante como que esse bairro cresceu, né? São muitas construções. Lá o meu amigo diretor de TV, Jairo Fernandes. O Jairo fazia estágio ali, Lamoninha, construindo prédio como engenheiro. Aí sim, Jairo, só construções top. Viva a prosperidade dessa cidade! Viva o Governador Valadares! Viva a Lagoa Santa, Santo Agostinho, um pedaço do Morada do Vale, um pedaço do Granduquesa. Está tudo nesse enquadramento aí, ó! Obrigado pela audiência! É para todos os lados, todas as cidades, hein? Ei, todos os vales! É o balanço geral! Não tem classe social, não, rapaz. A, B, C, D, E, F, qualquer classe, até Z. Todo mundo assiste o BG! Temperatura de 32 graus, umidade relativa do ar varia entre 34% e 98%. É? Aí, ó, nessa edição você vai ver. Cinco pessoas são apreendidas com arma, drogas e dinheiro durante a operação da Polícia Militar. Sabe onde? Em freio no censo. É, eu vou te contar isso daqui a pouquinho. Vamos falar de violência contra a mulher, infelizmente, né? Marido tenta matar a companheira a tiros no Vale do Aço. Morre a quarta vítima do acidente com professores em bugre. Que tristeza, hein, gente? Ah, que tristeza! Suspeito de sacar arma e disparar quase 10 vezes no mercado municipal em GV, ele é procurado a Cruz Credo. No meio do mercado... Isso aqui não é faroeste, não! Como fala faroeste? Faroeste não é, não, hein? É mercado municipal, lugar de comprar, lugar de gente simples, lugar de família, pelo amor de Deus. E as notícias não param por aí. Aham! Tem esporte no BG! Você de casa deve estar pensando, eu não acredito que ele vai falar isso, mas eu vou falar. O Corinthians conseguiu passar na Copa do Brasil! Ele aí, Jarão! Passou fácil, Jarão! Passou fácil! Hã? 4x1 fora o baile, né? Alô, Iuro Alberto! É, quem mais passou aí na Copa do Brasil? O Flamengo ganhou fora de casa, hein? Os Flamengo é forte. E o Fluminense? Eles estão falando que não foi pênalti aquele lance lá do Fluminense. Não, Jarão, que deu o primeiro pênalti? Foi em cima... Você viu? Foi em cima da linha, o VAR, mandou voltar e falou, foi pênalti. É, aí vem aquelas lendas sobre o Fluminense. Daqui a pouquinho tem esporte no BG! Mas, claro, tem a sua interatividade aqui, a sua participação no nosso canal 9911-1443. Um beijo especial pra dona Orádia, que não me manda mensagem no WhatsApp, mas o genro dela me manda mensagem. É isso que importa. Alô, Franco, Dani, tamo junto? Obrigado você que acompanha a gente na fanpage da TV Leste, no Facebook. Aí, ó, passa o link pra turma da família. Estão lá nos Estados Unidos? Tem fuso horário? Tem problema, não dá pra acompanhar ao vivo. Você que acompanha os bastidores da TV Leste na rede social, no Instagram. Instagram, arroba TV Leste OF. Vai lá, continue curtindo, aumentando o número de seguidores. E o meu pessoal também, me comete, se eu lhe disse, eu não ganho nada com aumentar o número de seguidor, não. Mas é sempre bom, né? Perseguidor, já tem muito. Seguidor, eu quero ter também o mesmo tanto de perseguidor. É. Vem comigo, não me abandonem.